Bom, a gente vai fazer então agora uma cerimônia de abertura tardia, mas rápida também, que a gente está com meia hora de atraso. Gostaria de, primeiro, cumprimentar a todos os presentes, agradecer a parceria esse ano com o Laboratório Nacional de Computação Científica, aqui na figura do professor Pedro Leite, que é o diretor do LNCC, e agradecer o apoio da FAPERGS, da FAPERG, da FINEP e da CAPES, que deram o apoio financeiro necessário para a estrutura do evento. Aí eu gostaria de compor a mesa, vamos chamar o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o professor Jacopales, o secretário de Ciência e Tecnologia do município de Petrópolis, Ayrton Coelho, o diretor do LNCC, Pedro Leite, da Silva Dias, e o nosso membro institucional representando o INPI, o presidente do INPI, Dr. Jorge Ávila. Nós tínhamos aqui também, estávamos contando com o reitor da UCP, padre Pedro Paulo de Carvalho Rosa, mas me parece que ele não compareceu. E a professora do Instituto de Física de São Paulo, da USP, membro afiliado da BC e representante do nosso comitê científico, o professor Andréia de Camargo. Gostaria de registrar a presença do vice-presidente da Regional Norte, professor Roberto Dallagnol. E gostaria de destacar o comitê científico dos membros afiliados que organizou o evento desse ano. Se vocês puderem levantar, a professora Adriana Fontes, da Física da Universidade Federal de Pernambuco. A professora Andréia, que já está na mesa. Professor Emiliano Medei, médico da UFRJ. Professor Frank Crespilho, químico da USP. Professor Leonardo Teixeira, químico da UFBA. Professor Marcelo Terra Cunha, físico da UFMG. Professora Patrícia Schuch, bioquímica da UNESC. Professor Pedro Walfir Martins, geoscientista da UFPA. Professor Rodrigo Stabile, ele não pôde comparecer por um motivo de última hora. Então, gostaria de agradecer a presença das demais autoridades e proceder à cerimônia de abertura. Obrigada. Oh, Fabio. Obrigada. Obrigado. Tenho. 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 Então, eu passo a palavra para o professor Jacopales, que vai abrir o evento. E aí, depois, na sequência, professor, vamos passando a palavra um para o outro. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês. O clube de afiliados da ABC é um clube muito especial. Primeiro porque é a expressão do talento científico jovem. Isso refresca muito a academia, senão ficamos assim, um grupo de pessoas com idade mais avançada, sem o sopro da juventude que vocês representam. E o sucesso dessa criação dos afiliados foi enorme. Todos os lugares me obrigam aí, quando não vou reclamam, a Elisa me olha assim, eu não perco nenhuma. Então, é um giro pelo país, seis vezes, no mínimo, por ano, para assistir à posse dos novos membros. Recentemente, eu fui a Porto Alegre. Eu fico realmente emocionado, porque foi uma sessão belíssima, todas elas. E, então, mais uma vez, estamos aqui, congregando todos os atuais membros. E isso aí é da maior importância na academia, eu acho, para a ciência brasileira. Vocês estão todos de parabéns, a Elisa e a Fernanda também, pelo maravilhoso trabalho que têm feito. E a mensagem é que nós esperamos que, daqui a pouco, vocês sejam membros da academia. Então, isso deve ser um estímulo muito forte e muito bom para a ciência brasileira. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome do prefeito Rubens Montempo, gostaria de parabenizá-lo pelo evento e dar boas-vindas do município de Petrópolis a todos os senhores. divirtam-se, como diz o meu amigo Pedro, divirtam-se, aproveitem a semana, acho que uma semana extremamente produtiva. Eu estou vendo aqui na plateia o professor Maurício, é o diretor do Museu Imperial. Eu vi que na programação tem uma visita ao museu no último dia. Então, aproveitem o município e a gente está à disposição para eventos como esse, maravilhosos, na cidade de Petrópolis. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, bem-vindos aqui a Petrópolis. Chegaram aqui num dia bem friozinho, bem típico de Petrópolis. Os que chegaram ontem à tarde devem ter visto aquele russo, o nevoeiro, que volta e meia daqui da entrada aqui do prédio, a gente não consegue ver a portaria. Mas, em compensação, tem dias muito bonitos, como hoje de manhã, por exemplo, estava um dia excepcional aqui em Petrópolis. E, como diretor do LNCC, eu gostaria de brevemente falar um pouquinho sobre o laboratório. O LNCC é uma das unidades de pesquisa do MCT. Hoje são 14, indo para 16, com duas em gestação. E foi criado em 1980, foi destacado lá do CBPF, do Centro Brasileiro de Pesquisa de Física, aí no Rio de Janeiro. E o LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, como o nome diz, atua de uma forma extremamente transversal. Você tem uma série de atividades de pesquisa mais básicas ligadas à computação científica, em, por exemplo, a parte de métodos numéricos, a parte de modelagem matemática, propriamente dita, a parte de computação, a parte de sistemas de controle. São duas áreas de pesquisa mais teórica, muito fortes no LNCC, inclusive com vários desses pesquisadores, membros da própria Academia Brasileira de Ciência. E aí entra todo um lado do LNCC de pesquisa aplicada, que é dividido essencialmente em três partes. Tem uma parte de biologia computacional. Essa parte de biologia computacional, ela se separa em bioinformática, que é uma área muito forte, inclusive, que provê serviços para o Brasil inteiro e também para o exterior, um laboratório de bioinformática. Tem uma área também bastante forte de modelagem molecular, de acoplamento molecular, com aplicações em nanotecnologia, com aplicações bastante intensas na área de construção de fármacos. Aí tem uma área de neurociências computacional e uma área de ecologia numérica, que tem uma ligação muito forte, inclusive, com outras unidades do MCT, como o próprio INPA da Amazônia e o Museu GELD, lá em Belém. Aí entra um outro bloco de pesquisa aplicada, e medicina assistida por computação. Essa é uma área forte, inclusive, aqui é a sede de um dos INCTs, daquele programa do CNPq, que já vem há vários anos desenvolvendo atividades, tanto na área de modelagem do próprio corpo humano, como na parte de modelagem baseada em dados, por exemplo, uma experiência fascinante com dados do SUS. E, por fim, tem uma terceira área aplicada, que é a modelagem de reservatórios de petróleo, água e gás. Essa área tem uma conexão muito forte com o Petrobras e outras empresas do setor petrolífero. Essa é uma área tradicional do RNCC, que, até alguns tempos atrás, desenvolvia atividades mais teóricas, ação de desenvolvimento de modelos para modelagem de reservatório, mas, de uns anos para cá, entrou muito firme na questão do desenvolvimento de modelos que são usados pela própria Petrobras e por essas outras empresas. Então, é uma área forte de aplicação do RNCC. E, além disso, o RNCC coordena o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, que hoje são nove centros no Brasil. No momento, uma tentativa de expansão para dotar o país de um sistema de computação do tamanho que ele precisa. Para vocês terem uma ideia, nesse auditório aqui, alguns anos atrás, nós fizemos um workshop, e o atual Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, ele atende mais ou menos 15% da demanda. E nós estamos agora em um esforço enorme, junto ao MCT, para que o Brasil fique em uma posição adequada com relação a esse cenário. E, por último, do ponto de vista da atuação do RNCC, tem uma atuação também muito importante. na formação, na procuração, foi o primeiro curso aqui no Brasil de modelagem computacional. E isso começou no comecinho dos anos 2000, e hoje é um curso bem avaliado na CAPES. E, de lá para cá, começaram a surgir vários outros cursos no Brasil, muitos dos quais com uma raiz ainda aqui nas atividades do RNCC. Então, acho que, dito isso, eu completo aqui a minha exposição sobre o RNCC, dou aqui o bem-vindos aqui ao RNCC, aliás, observem que o password para entrar na rede aqui é bem-vindos. E espero que esses três dias sejam divertidos. Eu tenho esse hábito, sempre falo para a pessoa se divertir, mesmo quando é um negócio que não pode dar um bocado de trabalho, porque, no fundo, fazer isso, essa ciência, vocês estão aqui discutindo uma série de apresentações e mesas redondas em temas que eu acho que são fundamentais para o nosso país. E quem faz a ciência no Brasil somos nós. Então, acho que é importantíssimo, uma oportunidade como essa daqui, de juntar essas cabeças, as cabeças jovens, que é o futuro, é uma oportunidade única. Então, a gente, olha, aproveitem esses próximos dias aí e, qualquer coisa, por favor, me procurem ou procurem o pessoal aqui da organização para que a gente possa auxiliá-los. Bem-vindos e divirtam-se. Então, eu aqui retomando meu papel de mestre sem cerimônia, presidente do INPI, doutor Jorge Ávila. Obrigado. O professor Pedro Dias, acho que tem toda a razão, feliz daquele que consegue trabalhar, se divertindo. É o que todo mundo procura, eu acho. Eu queria, inicialmente, agradecer ao professor Jacopales e a todos os membros da Academia Brasileira de Ciências pelo convite para que o INPI participasse institucionalmente da Academia Brasileira de Ciências. É para nós um orgulho ter recebido o convite e ter podido aceitar. Eu queria agradecer também o convite para ter essa solenidade de abertura e parabenizar o professor Jacopo pelos trabalhos que vem fazendo à frente da ABC nos últimos anos, contornando todo tipo de dificuldade que a gente sabe que existe para fazer com que uma instituição como a ABC possa existir, se consolidar. E o que a gente tem visto é que ela tem sido capaz de ser cada vez mais atuante no cenário brasileiro de Ciências e Tecnologia. Isso nos dá muita alegria, professor. Eu passei muito rapidamente, gostaria de registrar, é que, para o INPI, essa parceria representa uma oportunidade de desenvolver trabalho junto com a Academia Brasileira de Ciências. Acho que, num momento onde a política científica e tecnológica brasileira assume um papel muito importante na perspectiva de desenvolvimento econômico do país, eu acredito que a gente poderá fazer, professor, junto com a Academia Brasileira de Ciências, um trabalho importante para aumentar a compreensão que a comunidade científica brasileira tem do sistema de propriedade intelectual no Brasil e no mundo e da maneira como esse sistema pode e deve ser posto a serviço da adequada valorização e difusão da ciência brasileira em tempos de economia cada vez mais dependente da ciência e em tempos de inovação cada vez mais aberta à participação de cientistas de todo e qualquer tipo de afiliação. Então, acho que vai ser uma oportunidade que a gente espera conseguir atender à altura dos méritos da Academia Brasileira de Ciências. Então, dito isso, desejo a todos que se divirtam muito nesses dias de seminário, que tem uma experiência muito agradável e muito útil. Bom trabalho para todos. O professor Andréia vai falar em nome do Comitê Científico do evento. Bom dia a todos, apresados senhores e senhoras, membros da mesa, os quais eu cumprimento em nome do nosso caríssimo professor Jacob Palles e meus queridos colegas, membros afiliados. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que eu falo em nome de todos os membros afiliados quando eu me refiro ao orgulho que eu sinto de fazer parte desta casa, que é a Academia Brasileira de Ciências. Ser membro afiliado da ABC certamente abre muitas portas para nós nesse estágio importante que é o início da nossa carreira científica, mas mais do que isso, nos dá valiosas oportunidades de colaborar com discussões, sugestões, recomendações acerca de questões importantes para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. De maneira que esse evento aqui tem justamente esse objetivo e assim então eu vos apresento o nosso segundo encontro nacional dos membros afiliados que foi preparado por nós com muito carinho e entusiasmo. Neste ano, além de conhecer os trabalhos interessantíssimos de alguns colegas selecionados, nós vamos tratar de três temas que são bastante atuais na nossa... bastante atuais. Então, o primeiro tema é a internacionalização da ciência brasileira, o segundo é a integridade científica e o terceiro é desenvolvimento de ciência e tecnologia na Amazônia. Cada um desses temas, como vocês puderam ver aí no programa, vão ser explorados após algumas provocações por nossos convidados, vão ser explorados em laboratórios de desafios e ao final desses laboratórios, então, nós vamos ter mesas redondas e debates e ao final dessa etapa nós devemos ser capazes de redigir um documento que, inclusive, possa resultar em recomendações aos órgãos competentes. Nessa ocasião, eu aproveito também para, em nome de todos os membros afiliados, agradecer ao professor Palles e ao todo o corpo da Academia Brasileira de Ciências por nos acolherem através do reconhecimento de nossos trabalhos e por nos propiciarem a organização e participação nesse evento. Agradecimentos especiais também vão para Elisa Oswaldo Cruz, para Fernanda Volter, para o Fernando Veríssimo e todos os demais colaboradores pelo imenso apoio organizacional. Sem mais, eu finalizo agradecendo a presença de todos vocês e desejo que tirem o máximo proveito da programação que preparamos para todos. Muito obrigada. O professor Jacó, então, quer dar mais uma palavrinha de encerramento. Eu gostaria agora de agradecer a todos, a presença aqui. Eu fico emocionado, como eu disse. E um agradecimento especial ao Pedro, que abriu a casa, com toda a boa vontade. e as palavras de vocês, membros da mesa, que dão força para a gente continuar. e as palavras de vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.